Olá, meus amigos. Para quem está de volta, eu sou o Jorge. Hoje, vamos falar do nosso terceiro jogo de Técnica de Comunicação 1, que é a parte de meio de comunicação ou de transmissão. Como já tinha comentado com os senhores, para que haja um sistema de comunicação, então, precisamos de três elementos, precisamos de um gancho de soco, que a gente representa, né, pelas boas letras de x, né, o receptor, o x, e tem que haver um ego, interligando os dois. Não é isso que nós chamamos, então, de meio de comunicação ou de transmissão. O meio de comunicação ou de transmissão, ele pode ser guiado, e pode ser não guiado. O meio de comunicação guiado, ele pode ser feito através do parlamentarário, pode ser feito através do cabo comercial, ou pode ser feito através da fila óptica. Espero que necessite de alguma coisa física, de um meio físico, para que haja, então, essa transmissão. Vamos falar de cada ambiente separadamente. Parmetário. O parmetário é conhecido como linha balanceada. O parmetário apresenta uma impedância típica. O que é impedância? Impedância é um tipo de resistência. Na hora que você está transmissão, através de um meio físico, vai haver, o que eu chamo de uma resistência, nem que na regra, essa impedância, mas é porque a resistência fômica do computador, mais uma coisa chamada de reactância. No caso aqui, pode ser reactivante, imutiva contra incapacitiva. Então, quando há uma união dessas duas resistências, da reactância com a resistência, nós chamamos de impedância. Então, o parmetário apresenta uma impedância típica de 300 anos. Ela tem uma grande eficiência na transmissão, da informação, só que ela tem um pequeno problema. Ela capta muito ruído e muita interferência. Inclusive, já comentamos sobre isso, né? A diferença entre ruído, interferência e disloção. Então, o parmetário, ele capta muito ruído e interferência, mesmo com aquela maceixa, com aquela técnica de você lançar o parmetário, como é que você trabalha com ele em paralelo, você torce, né? Que nem um tipo de telefônico, como nós temos aí os cabos de telefônico. Mesmo assim, ainda há a captação de ruídos e interferências. Mas ele representa o quê? Um arranjo de eficiência. O carbo parcial é aquele que eu nunca conheço, nem aquele redondinho, aonde eu tenho no seu interior, né? A parte metálica dele, que é a prioridade da transmissão da minha informação, né? Um fissórico. E em volta desse pinho, né? Que eu tenho uma capa de proteção, e eu venho por fora, eu tenho uma malha. E isso, uma malha metálica. Essa malha metálica, ela ajuda ao quê? A bloquear os ruídos e interferências, já que esta malha, ela vai estar aterrada. Então, todo ruído e interferência que vem a entrar na minha função, ela é descarregada pela terra. Só que, vendendo a isso, eu tenho o quê? De pouca eficiência. A eficiência do carbo parcial é bem menor do que a do carbo parcial. Ela apresenta uma impedância típica, como é para a transmissão de armas, de 50 homens. E como é para a transmissão de pequeno, a raiva de pequeno, em geral, ela vai ter uma impedância de 75 homens. Ela é imune aos ruídos e indiferentes, né? Como eu falei para vocês, ele tira essa malha, que você vai aterrar, para que ela desligue, todo ruído e interferência para o terra. Agora, vai poder acontecer que, em uma determinada situação, você necessite fazer a interligação de uma linha balanceada com uma linha desbalanceada. O carbo parcial é chamado de linha desbalanceada. Então, às vezes, né? Pode acontecer que você tem que unir uma linha balanceada com uma linha desbalanceada. Mas eu não posso fazer isso, né? No peito e na raça. Para fazer isso, eu uso uma peça chamada de casador de impedância. Por que? Porque é pau de balanceada. E, né? A carinha, a pessoa colocou assim, né? E o homem tem três balanceadas. Então, o pessoal, então, chama isso aqui, então, de valor. E nada mais, então, de um casador de impedância. Isto é, ele vai unir uma linha balanceada com uma linha desbalanceada. A beleza. Ok? Outro meio de comunicação que nós temos, que é o mundo utilizado hoje no dia, é a fila lógica. A fila lógica, ela é formada por um tubo capilar com a espessura de um fio de cabelo de vidro, por onde dentro dele vai passar uma luz, uma onda eletromagnética em forma de luz. E toda a informação, ela é transformada em luz e transmitida através, então, desse tubo capilar. E depois tem, né? Toda a vez de vestimentos, né? Para fazer a sua projeção. Então, tem uma casca. Depois tem uma capa. E vai fazer, então, essa projeção. A vantagem da fila lógica é que ela apresenta uma alta deficiência. Tá? Apresenta uma alta deficiência. e ela é imune aos ruínos em interferência. E a sua importância é baixíssima. Baixíssima, podemos dizer que é zero. Só para você ter uma ideia da eficiência, da fila lógica, enquanto o patântico disto depende muito da frequência do senão que eu escuto atendido, tá? Vou falar assim de um modo geral. Enquanto o palmetrário apresenta e dá uma perda aí na faixa aí de uns oito a dez espécies. Está mais tarde, você não sabe? Essa é uma medida que nós estudamos em grandeza de telecomunicações, tá? Principalmente. Ele pode segurar em áudio, né? Com ruínos. Mas no telecomunicamento, a gente usa muito essa grandeza. O caso parcial, já, né? No caso, por exemplo, do RG 059, já representa uma perda de quase 15 decibéis a cada cimento. Já viu, né? Passou a dez contra a quinze. Já a fila lógica, ela representa uma perda de 0,3 decibéis a cada cinco quilômetros. Olha a eficiência que tem a fila ótica. Por isso, hoje em dia, cada um de vocês sabem o nosso custo. Ainda é um pouco elevado. Tá? Mas aí é claro que vai ter problemas de relação de custo e benefício. Né? Então, nós precisamos ter um maior benefício utilizando a fila ótica. Já é um grande Bruce o nosso 300 miliões. Meuarchy, o do seu custo é bom. Imagina. weremos nos caros que não tocam, tento me sentir ap эту camisão. Estimante o trabalho. Não.